Música Vamos aproveitar que nós estamos de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Glória ao nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Pai Santo, temos lido o Senhor e a tua santa palavra. E agora nós te pedimos que o Senhor avivifique a palavra. Que o teu Espírito venha e traga-nos entendimento, traga-nos revelação, para compreendermos os desígnios do Senhor. Que o Senhor, que o Espírito Santo possa trazer a minha mente, meu coração, a falar a tua palavra. Igualmente a estes teus filhos aqui nesta manhã, Pai. E também os que estão através da internet acompanhando esse culto. Que o Senhor abençoe e manifeste a sua graça, Pai. É a nossa oração, enquanto nos colocamos aqui, esperando inteiramente, na infinita graça do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. E para a glória do Seu nome, a que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Vamos cantar, Cicorinho, renova-me, Senhor Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Hoje em mim, teu coração, porque tudo o que há dentro de mim, Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo o que há dentro do meu coração, Necessita, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Podeis assentar, que o Senhor os abençoe. É isso que precisamos cada dia, o renovo do Senhor. Eu li essa escritura, mas eu quero falar, na verdade, sobre uma libertação total. E nós precisamos, realmente, ser libertos totalmente. O profeta diz que quando nós formos libertos completamente, então nós temos a bênção total do Senhor. E nós estaremos completamente livres. E Deus estará livre para operar em nós. Talvez você não entenda, alguém não entenda bem isso, Deus está livre para operar em nós. Porque Deus não invade a nossa vontade. Deus respeita o teu querer. Deus te deu livre arbítrio, você faz da sua vida o que você quer. Deus não te obriga a nada. É você que realmente decide. Mas Deus te dá conhecimento para você entender o que é verdadeiro. Me chamou a atenção esse versículo 24 que diz que não... Primeiramente, não devemos no gloriar em nada. Não se glorie o forte, não se glorie o rico, não se glorie o sábio, porque nada é isso e tudo isso é vaidade diante de Deus. Mas logo ele diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Eu quero fixar bem essas duas palavrinhas aqui. Me entender e me conhecer. O profeta pregou a mensagem intitulada, Deus sendo mal entendido. Ele disse, a pessoa que é mais mal entendida é Deus. E é mais mal entendida, às vezes não é nem pelos ateus, os incrédulos, porque eles nem querem nada com Deus, mas é para aqueles que dizem que servem a Deus. eles querem obrigar a Deus, às vezes, a fazer algo, eles têm os seus planos, e eles querem que Deus venha satisfazer os seus projetos. E Deus não está para satisfazer os nossos projetos, mas o projeto dEle. O projeto dEle, Ele tem um projeto. Então, me chama uma atenção, me entender e me conhecer. Para que você conheça a Deus, primeiro você tem que entender Ele. Você tem que entender qual é o campo de ação de Deus. Paulo, então, disse, se alguém se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus, né? Em conhecer o Senhor. Ele disse, disse, eu me glorio. Ele disse, no Senhor, a minha glória é no Senhor. Toda a glória seja dada a Ele. Agora, ainda colocando algumas coisas, o ser humano, nós, como seres humanos, nós somos bastante complicados. A Bíblia diz que Deus, diz em Eclesiastes, que Deus criou o homem, o ser humano, perfeito. Mas Ele se meteu em muitas invenções. São as nossas invenções que trazem problemas para nós. Deus tem um caminho livre para nós, né? Aleluia. Vamos colocar aqui, primeiramente, né? Você e eu, nós, como um ser trino. Não é uma trindade, mas nós somos corpo, alma e espírito. Não são três pessoas, né? É a mesma pessoa. Mas um ser trino, por exemplo, biológico, social e espiritual. Biológico, porque nós vemos, fomos gerados pela biologia, que trazemos em nós, como dizer, o DNA dos nossos pais, e trazemos a influência. Nós somos influenciados pelos nossos pais. Influenciado, que eu digo, não socialmente, não pelo ensinamento só, não é isso que eu estou dizendo. Influenciado pela parte do DNA mesmo, biologicamente. Se você tem um pai nervoso, uma mãe nervosa, cabeça quente, você tem a tendência de ser parecido. Se eles eram teimosos e cabeça quente, a sua tendência é ser assim. Se eles eram, de determinada maneira, tranquilos, calmos, que tem uma água parada, a sua tendência é ser assim. Se eles eram bem devagar, também a sua tendência é ser assim. Mas não quer dizer que você é obrigado a ser assim. A tendência é. Mas você pode entender que aquilo não estava certo. E mudar isto. O profeta disse que nós somos pequenos criadores. Em primeiro lugar, você cria em você uma atitude correta. Talvez o seu pai não gostava de trabalhar. Vamos dar um exemplo. A sua mãe não gostava de limpar a casa. E a casa ficava toda suja. Ela deixava a louça assim, na pia, ia amontoando, até que não tinha mais prato, não tinha mais talheres. Aí ela resolvia lavar. Mas daí você olha, mas isso não está bem. Então, você não vai ser como a sua mãe. Você não vai deixar a casa toda suja. Você diz, não, isso que a minha mãe fazia não está bem. Você muda esse quadro. Então, estou dando apenas um exemplo. Não quero parar nisso aqui, mas somente para dar um exemplo. A sociedade que influencia. Nós, por natureza, nós queremos ser que nem os outros. Nós não queremos ser diferentes. Por isso, o adolescente vê o coleguinha fazendo o cabelo levantado assim, em pé, e bota gel assim, faz uma coisa assim, levantada. Faz um negócio assim. Uma crista de galo, ele também faz. Aquilo é horrível, mas ele faz, porque ele viu o outro fazendo. Então, o outro deixa as calças caindo assim para baixo, ele também deixa. Porque achou bonito. Caminha de um certo jeito, ele também caminha. Porque ele acha que é a influência da sociedade. Você é influenciado pela sociedade, pelo meio que você vive. E você passa a agir com eles. Aí você vê, eu sou do tempo que era bonito fumar, era legal. Hoje, todo mundo sabe que fumar mata. Próximo de 200 mil pessoas morrem só no Brasil pelo cigarro. Morrem prematuramente. Trambose, câncer de estômago, de garganta, de pulmão. Se eliminasse o cigarro, eliminaria aí 70% do câncer, vamos dizer assim. Ele é uma fábrica de câncer. Então, mas no meu tempo, quando eu era jovem, não se ensinava isso. Hoje, no máximo de cigarro, vem ali um sujeito faltando uma perna ou com tumores, assim, para mostrar. E o sujeito pega assim e está bonito. Eu também vou querer um tumor assim que nem esse. Parece que a pessoa está querendo isso. Eu também vou estar querendo faltar uma perna, que não está aí só com uma perna e depois perder as duas. Porque é isso que o cigarro causa. E atrás do cigarro vem as demais drogas. Porque o cigarro está aí. As pessoas, socialmente, não chamam de droga, mas é uma droga. Dizem que é uma droga social, que está matando. Então, mas as pessoas aprendem aquilo. Então, fazem, bebem. Eu, por exemplo, até os meus 15 anos que eu saí de casa e fui viver, andando por um mundo aí, eu aprendi a fumar, beber. Horrível. Beber cachaça é uma coisa horrível aquilo, não é? Queima. Mas a pessoa bebe. Força aquilo, não é? Força. Porque ninguém vai me dizer que cachaça é bom e nem que cigarro é bom. Aquela coisa fedida, o cigarro, por exemplo, fede. A pessoa que fuma, não adianta nem usar perfume, né? Toma banho, mas daqui a pouco está fedendo, né? Porque está no sangue da pessoa, sai nos poros, né? Se ela sua, fede cigarro, né? Porque é uma coisa horrível, né? Mas a sociedade leva a pessoa a isto. Então, a pessoa é influenciada pela sociedade. Mas a pessoa é influenciada pela religião. E a pessoa aprende pela religião que deve fazer determinadas coisas para agradar a Deus. Mas não quer dizer que isso está certo. Enquanto essa pessoa não ouvir a verdade mesmo e não tiver revelação da verdade, ela vai estar sendo levada. Ou seja, pela influência biológica, pela influência social ou pela influência espiritual errada mesmo. A pessoa cria uma certa, vamos dizer assim, um certo dogma, né? Um certo paradigma na sua cabeça que deve fazer determinada coisa para agradar a Deus. E ela faz aquilo e ela acha que está fazendo certo. E ela, como agora nós tivemos, a semana passada aí, a Romaria indo para Caravaggio, né? As pessoas viram lá, adoram um ídolo. Se você vai na casa dessas pessoas, hoje em dia quase todo mundo tem Bíblia. Essas pessoas, esses milhares que foram para Caravaggio, dizem que estavam calculando 200 mil, dizem que não chegou tanto, que choveu demais. Então, impediu alguns que a fé foi menor no ídolo, mas são religiosas, são influências espirituais erradas. E as pessoas vão. Dizem que diminuiu, não chegou a dar os 200 mil, né? Mas essas pessoas, a maioria delas, quase todas elas, devem ter uma Bíblia em casa. Só que elas não lêem lá que dizem que não devem adorar um ídolo. E se elas lêem, elas não creem. Elas creem na religião, elas foram influenciadas por aquilo. Então, você, nós precisamos ter a influência certa. Como eu disse, nós somos influenciados biologicamente, socialmente e religiosamente ou espiritualmente. Mas quando você tem a revelação, você pode mudar essa influência. Você muda. Quando Jesus veio, as pessoas entendiam que de Nazaré não vinha nada bom lá. Era uma cidade desprezada. Jesus veio chamado Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, né? Porque foi o lugar que ele viveu, né? Então, quando disseram, quando Felipe disse para Natanael, Jesus Nazareno disse, não, mas de lá não. Porque ele tinha aprendido que de lá não vinha nada bom. Então, mas quando ele foi e viu, ah, daí mudou. Então, a pessoa pode mudar, ela pode por si mesma descobrir o que é certo. Então, isto muda a sua vida. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, se não pelo Espírito Santo. Mas as pessoas dizem. Porque aprenderam dizer, porque ouviram alguém dizer, ouviram o pastor dizer, o sacerdote dizer, alguém dizer. Eles dizem que Jesus é o Cristo, mas não sabem o que está dizendo. Mas quando lhe é revelado que ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, ah, é diferente. A isto é que firma a pessoa. Uma pessoa selada com o Espírito Santo, jamais ela voltará atrás. Ela não pode, não há luta, não há dificuldade que possa fazer essa pessoa se perder. Por isso, não tem esse negócio que eleito vai se perder. Não. Se fosse possível. Se fosse possível, até os escolhidos serem enganados. O problema é a coisa espiritual. É apresentar para você uma falsa informação de Deus. Isso, então, te engana e a pessoa fica ali, prestando um culto falso, pensando que está servindo a Deus. Então, você pode mudar. Você tem o direito e a obrigação de mudar essa influência biológica, social e religiosa. Quando você recebe o conhecimento de Deus, em me entender e me conhecer. Você muda. Você já não vai mais representar aquela mãe, aquele avô, ou aquele pai, ou aquela avó lá. Não. Você vai representar aquilo que Deus te deu. Por isso, Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele está vendo a influência religiosa que ele recebeu do pai, da mãe, a sociedade lhe ensinou. Mas, quando ele recebe de Deus, ele levanta avô. Ele vai andar por si mesmo, não é? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Deus quer ser entendido. Deus quer que você entenda ele. Você não deve nunca atribuir a Deus os seus problemas. Os seus problemas são os seus problemas. Não é de Deus. Deus não é compatível com a coisa má, coisa errada. Agora, as decisões que nós tomamos vão nos marcar, vão nos acompanhar. Por isso, cada decisão que você tomar, ela deve ser muito bem pensada, analisada, porque o que semeamos é o que nós vamos colher. E há coisas, irmãos, há coisas que nós não temos como mudar. Você casou errado, não tem como consertar. Aí, eu caso de novo. Vai dar sempre problema. Não. O profeta disse, quando ele pregou o casamento e o divórcio, ele disse, agora vocês ficam como estão. Quer dizer, você errou lá, não conheceu, certo? Fique aí. Jesus disse, não peques mais. Quer dizer, pare de errar. Porque se você vai errar, a coisa vai ficar pior. Então, pare aí. Então, há realmente isto. cuidado com o que você faz, porque você é livre para fazer as coisas. Você é livre. Por isso as pessoas vão e se matam por aí. Porque elas são livres. Deus não te obriga, Deus não te pega assim, fica aqui. E você também não está suposto a ser manipulado por ninguém. Ele disse, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará toda a verdade, vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Mas você tem que receber ele. Você tem que dar boas-vindas a ele. Então, ele vai te guiar. Então, há coisas, o profeta chega a dizer, há coisas que um adolescente faz, que vai marcar o resto da sua vida. Não quer dizer que ele ou ela vai estar perdido por isso. Não. Vai ser salvo. Como disse Paulo, muitos serão salvos pelo fogo. Porque a obra, a construção era de palha, era de madeira, era de feno, não era de ouro e de prata. Então, vai ser salvo. Queima-se as obras, tem muitos problemas e chega no final lá. Consegue chegar lá no final. Podemos evitar muitos problemas na nossa caminhada se nós analisar, se nós analisar a nossa caminhada e nós parar e buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus não é imposta para nós, ela é exposta. Impor é uma coisa, expor é outra. Eu estou expondo para você a palavra. Eu não estou impondo. Você tem que fazer. Não, você não tem que fazer. É. Você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. A Bíblia diz, se não é obrigado, se não quer, você não faz. Agora, se você quer ser salvo, a Bíblia diz, arrependo-se cada um de vós. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí é a receita. Aí você decide se você quer. Aí começa a sua ação. Você vê, é isso que é verdade? Então, eu vou fazer. Eu preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo para receber o dom do Espírito Santo? Então, eu vou fazer. Então, você muda. Você muda realmente as coisas pela sua decisão. Quando você entende as coisas que são certas, você quer andar por aquilo que é certo. Mas eu quero, tomando aqui a mensagem, faz muito tempo que eu acho que nós não pregamos essa mensagem, uma libertação total. Eu lembro que há muitos anos eu preguei muitas vezes até falando dessa mensagem. E agora, faz tempo, eu quero, começando aqui, o corpo de Cristo, ele é uma unidade. Por isso, nós usamos na ceia o pão partido. Porque, Paulo disse, nós sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. E quando você está comendo aquele pedacinho do pão, você está dizendo que você faz parte do resto do corpo. Que você não é só aquilo ali, há um pão total. Isto é muito importante. Então, a unidade do corpo de Cristo. Diz o mensageiro, seja o que for que fizerem, um não ser. Um não ser. Se você quer que as coisas prosperem, um não ser. Nós estamos tendo, irmão, nesse dia, muitas vozes. Inclusive da mensagem. Não a mensagem, mas daqueles que falam a mensagem. E nós vivemos numa batalha hoje. Então, a grande informação, a grande gama de informação que nós temos hoje. Quando nós aceitamos a mensagem, quando aceitamos lá atrás, no nosso tempo mais antigo, o pastor Ivo aqui, o N, outros irmãos mais antigos que estão na mensagem hoje. Isso, na verdade, essa informação veio mais cedo, mais agora recente, quero dizer. Mas nós não tínhamos, a gente tinha, a única informação que a gente tinha, um programa de rádio lá, que a gente escutava com dificuldade, que a onda ia subir, a onda curta lá. E era a única informação que a gente tinha era ali. A gente via dizer que existia um tabernáculo Brana, lá nos Estados Unidos. E, é, onde o irmão Brana foi o pastor e tal. Mas, hoje não. Hoje você, praticamente, daqui você quase se coloca dentro do tabernáculo Brana. Você assiste o culto lá no tabernáculo Brana, né? Você, tudo dentro daquela liberdade, você está aí, as informações que usam. E isso, num sentido, é bom, se for usado bem. Mas, de uma coisa boa, pode se tornar má. Ao ponto que as pessoas, alguns dizem assim, eu não preciso na igreja, eu tenho lá, eu assisto lá no tabernáculo Brana. Isso está errado. Isso está errado, porque o profeta disse que você deve ter a sua igreja. Está errado. As pessoas erram com a mensagem usando a própria mensagem. E dizem assim, não, não preciso. Eu não preciso. Não, você deve ter a sua igreja. O profeta disse, lugar que você vai, que você sustenta a causa, que você dá o seu diz, a sua oferta, que você está ali, que é a sua igreja. Eu disse, essa é a minha igreja. O irmão Brana cria tanto nisso, que ele disse, se eu fosse morar numa cidade, e nessa cidade, não tivesse ninguém que cresse em toda palavra, mas tivesse uma igreja lá que só cresse que Jesus era divino, eu ia para lá, eu ia assistir lá. É necessário. Você não consegue ter comunhão, a não ser com o corpo local. Você, uma vez, alguém disse para mim, muitos anos, meu pastor está lá nos Estados Unidos, está lá em Phoenix. Mas ele nem viu o pastor e está ali. Não funciona. Depois ele já mudou e muda, não é? Então, você não fica mudando. Você tem, você não fica, a igreja é a sua igreja. A menos, o profeta disse, a menos que aquela igreja vire-se uma denominação. Então, daí deixa a palavra, daí você tem que deixar também, não é? Os eleitos sairão dali. Agora, a igreja é uma família. É uma família. Nós estamos caminhando, temos nossos problemas como família, mas nós vencemos, nós resolvemos e seguimos em frente. Você não deixa a sua família porque teve um problema, você luta e, mesmo com o problema, você segue em frente. Então, nós vivemos nesse dia de muitas coisas. Coisas boas, que depende como a pessoa pega aquilo e se torna ruim. Aquilo causa dano. Ao ponto que há pessoas que, eles não, não precisam de pastor mais, eles não. O Mão José Brano é o meu pastor, não é? E eles estão fixos em igreja. Isso não resulta bem, é claro. Isso causa problema. E vivemos nesse dia e isso, certamente, cada dia vai ficar pior. Mas, Deus nos deu o Espírito Santo para guiar e nos deu a palavra. Então, diz o profeta, um não ser. Seja o que acontecer, um não ser. Está falando da igreja local, um não ser. Sejam unidos o quanto puderem ser. Mas, sempre com o braço para fora, para alcançar, sempre com o braço para fora, para conseguir trazer alguém para dentro. Para dentro do quê? Se a pessoa não tem igreja, fica vagando por aí, não é? Então, um não, vocês estão unidos. Mas, com o braço estendido para outros, quero vir, ter companheiros, ser amável, ser companheiros. E é uma coisa muito importante. Eu, às vezes, tenho dito já para a igreja aqui. Seja receptível com as pessoas, tratem bem as pessoas. Às vezes, as denominações nos dão de 10 a 0, não é? Seja receptível, trate bem. As irmãs se preocupem. Uma pessoa visitando, uma irmã, vá procurar conversar com ela, ser amável. Os irmãos, os jovens, não é? Isso, às vezes, falta isso. Precisamos disso. Então, esse é o braço para fora. Dizendo, ó, nós estamos unidos. Até você, às vezes, tem que sacrificar de conversar com o irmão ou com a irmã, para conversar com o visitante, para tratar bem aquela pessoa, para ser receptível. É isso que a Bíblia ensina. Então, diz, mas, nesta fé que estamos pregando agora e combatendo severamente, não mova-se nenhuma polegada. Quer dizer, amável, com a mão estendida, mas sem você sair da fé. Quando Paulo disse, eu me faço de tolo para ganhar os tolos, não quer dizer que ele ia pecar. Ele fazia de judeus, para ganhar judeus, guardando a tua lei. Depois, entre os gentios, ele difende, mas sempre tendo o seu centro, tendo o seu balizamento. Então, diz ele, sem sair desta fé que estamos pregando, não mova-se nem uma polegada. Pois, se vocês creem que sou seu servo, este é o programa de Deus. É uma pergunta que ele faz. Vocês creem que o irmão Brana é o servo, o profeta de Malaquias 4? Este é o programa de Deus que ele está falando. O que ele está pregando é o programa de Deus. O que ele está pregando é o que ele está pregando é o que ele está pregando. Então, tenha certeza disso. Sempre você ficar com a verdade, sempre vai ser uma batalha. Porque você vai ter a influência contrária. Você vai ter o poder mesmo das trevas, influência religiosa contrária. Mas, como nós ouvimos há pouco o irmão Brana, mostrando que eram pregadores daqueles homens que vieram com uma mentira. Veja bem que tipo de pregador. Botando panfleto nos carros, dizendo que o FBI ia desafiar o irmão Brana. Eles pensaram que assustaria o irmão Brana e ele deixaria de fazer a campanha. Mas a gente sabe que por detrás estava o diabo ali. Porque quantas pessoas foram curadas ali, foram salvas. E eles estavam ali para perturbar. Então, eles fazem qualquer coisa. Mas isso tudo tem uma finalidade. Provar a sua fé. Para que você saiba onde você está firmado. Para que você realmente possa testar o material que você tem. Então, disse ele, nós também vamos ter um quadro, a doutrina da igreja. Aqui ele está falando, que iam colocar ali o que criam. Falando de crer. Teremos aquilo, aqui na igreja, um quadro. Nós não temos isso, mas ele disse que ia colocar. Não sei se colocou. Talvez coisas básicas, o que cremos. E ele diz assim, então, saber o que nós cremos. Você não fica mudando o que você crer. Você sabe a sua posição. Você sabe o que você crer. Agora ele disse, unam-se. Sejam de um só acordo e um só coração. Ali em Atos, apóstolo, diz. Quando o Espírito Santo veio, eles estavam todos unânimes em um mesmo lugar. E então veio o Espírito Santo. O profeta diz. Deus teve dez dias ali para afastar. Deu uma prova de dez dias para aqueles que não suportam esperar, embora. Então veio o Espírito Santo e se derramou sobre os cento e vinte. Então, sejam de um só acordo. Um coração. Aleluia. Vê. Esta é a maneira que Deus quer que façamos. Esta é a maneira que Deus quer que façamos. Agora, se Deus quer que façamos assim, por que eu faria o contrário? É a pergunta que se faz. Por que eu faria diferente? Se Deus quer que façamos assim? Ainda diz aqui. E o membro da igreja, ele é chamado para ser um membro de tal grupo. Veja que o irmão Brana não crie que foi só um grupo. Está falando das igrejas locais. Então, ele não se comprometeria com outros. Você tem uma responsabilidade. Você não. Ah, não. Tanto faz. Não. Tanto faz você, como eu falei um tempo atrás. Você vai no vizinho, é muito bom a festa no vizinho, mas o dia a dia é na sua casa. Então, o membro da igreja diz. A pessoa foi chamada para estar naquela... Ele usa aqui a palavra grupo. Não sei se está traduzido certo, mas... A igreja local ali, não é? É o grupo da igreja que está ali, não é? Nós somos da mensagem. Mas aqui temos um grupo aqui. Ele diz. Você foi chamado ali. Então, você sustenta aquela causa ali. E você não é um visitante ali. Você não vem ali de vez em quando. O profeta diz. Os membros da igreja são aqueles que assistem fielmente. Na mensagem, a ordenação. O que é que ele diz isso? Ele diz. Os membros da igreja são aqueles que assistem fielmente e sustentam a causa ali com seus dízimos e ofertas. Eles que mantêm. Porque a igreja é mantida pela igreja. O governo não vem nos manter. Todas as despesas, a construção e tudo, o sustento, tudo é através da própria igreja. Então, esses são os membros da igreja. O profeta diz. Quando é para decidir alguma coisa, é esses que decidem. Esses que estão ali fielmente. Mantendo a causa ali. Com a sua presença, com o seu dízimo, com as suas ofertas. Então, ele diz. Ele não se comprometeria. Se a igreja crê que nós não devemos jogar, por exemplo, então aquele membro nunca deveria tocar em jogos, em cartas, em qualquer coisa. Nós não cremos em beber, por exemplo, bebida alcoólica. Ele deveria voltar sua cabeça completamente à bebida. Se nós não cremos em jogar ou fumar, ou o membro dessa igreja nunca deveria tocar em tal coisa. Ele fará isto. Ele fará isso. Se nós nos rendermos completamente a Ele. Quer dizer, Ele, Deus. Se nós levar a sério o que nós ouvimos. O irmão Brana disse uma vez, disse uma vez que eu estou lembrando. Ele disse, eu admiro o povo católico. Eles fazem o que o Papa manda. O que o padre manda, eles fazem. Ele disse, muitas vezes, os crentes da Bíblia, da mensagem, ficam meio em dúvida. Eles não, eles fazem. Erradam lá, fora da palavra, mas fazem. Eles acreditam que estão fazendo certo. Então, ele disse, se você está ali, e você crê que é o certo, como acabamos de ler, você crê que foi enviado de Deus, então esse é o programa de Deus. Se nós nos entregarmos completamente, nós mesmo em sua mão, na mão de Deus, então Deus pode viver em nós. Você entendeu isso? Ah, achei que ninguém entendeu nada. Vou ler de novo. Diz que alguém não entendeu. Se nós nos entregarmos completamente na mão de Deus, então Deus pode viver em nós. Não é pouca coisa isso, não é? Você quer mais do que isso? Eu não. Para mim é suficiente. Deus viver em mim. Aleluia. Cristo, a esperança da glória, ele pode refletir a si mesmo em nós. Se refletir, as suas ações, os seus reflexos são de Jesus. Quando nos encontrarmos sobre o caminho, então, nossos pensamentos são seus pensamentos. Paulo disse isso, Coríntios, que já não pensamos nosso pensamento, mas que a mente de Cristo está em nós. Pode você imaginar Cristo fumando um cigarro? Charuto? Não. Pode você imaginar a Cristo bebendo, jogando o baralho? Não. Agora, se o Espírito de Cristo está em mim, é parte, eu sou parte do seu Espírito, ele deseja que isso esteja sob sua confissão também. Você vive como ele. Ele se reflete em você. Aleluia. Mas, você permite que o diabo entre e tome conta da coisa. É você que permite. Você nunca pode dizer, ah, o diabo me obrigou a fazer isso. Ele não te obriga a nada. Você não é obrigado a fazer nada. Você sabia que a própria Constituição dos países foi baseada na Bíblia? A democracia, somente depois da reforma protestante, começou a aparecer democracia no mundo? Antes, as pessoas viviam sob regimes ditatoriais, mas a democracia veio com a Bíblia? Você vai ver, pode ver isto. Você vai ver que lá no livro da Constituição diz que você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, a não ser por força da lei, o que está na lei do país que foi aprovado. Mas ninguém pode te obrigar a fazer nada. Deus não te obriga a fazer nada. Mas saber que o que você fizer vai trazer consequências, boa ou má sobre você. Se você planta a boa semente, colhe os bons frutos. Se você planta a semente má, colhe maus frutos. Todas as vezes, veja, mas você permite que o diabo entre e tome conta todas as vezes em seu coração. Lá no fundo, você sabe que você está errado quando você está fazendo aquelas coisas. E aquilo vai resultar mal. Por que fazer o mal se você sabe que vai resultar mal? Quando um membro fala do outro, membro da igreja, você sabe que isto está errado. você foi ordenado para orar um pelo outro. Não para falar mal, mas amar uns aos outros. se alguém está caído, vamos levantá-lo. Vamos ajudá-lo. Faça tudo o que você puder. A Bíblia diz que você salvar uma alma, você cobrir uma multidão de pecado. faça isto. Eu falei isto, eu creio que domingo aqui, se eu não me engano, falei sobre nós ter controle do que nós falamos. às vezes nós perguntamos as coisas por curiosidade. Ficamos dizendo, ah, mas foi assim? Como é que foi mesmo? O que ele fez? O que ela fez? O outro escutou mal e já sai dizendo, oh, o fulano fez isso. Ou a fulana fez isso. É muito cuidado. O profeta diz, o Espírito Santo não é uma lata de lixo. Você nunca deve estar curioso a saber o pecado de ninguém. E muitas vezes, eu já tenho visto as coisas que surgem que não tem nem pé nem cabeça, não sabe de onde saiu. Se você vai puxando o fio, mas quem é que falou isso? Quem é que disse isso? Não sei. Alguém falou. Quem é que falou? Ah, o outro falou. E o outro falou. E daqui a pouco, você não sabe onde é que veio. As pessoas criam ideias. as pessoas criam coisas. Cuidado, não é? Porque aquilo pode causar grandes danos do que nós falamos. O profeta diz, está caído? Vamos levantá-lo. Vamos ajudá-lo. Agora, aquilo nos faz um. Faz um. Mesmo com o irmão caído. Você nunca deve dizer que aquela pessoa não tem jeito. Enquanto ela tiver vida, ela tem jeito. Alguém disse para Mombrana, aquela lá é um infame, Mombrana. Mombrana perdiu de alguém. Aquela é um infame. Aquilo não tem jeito. O profeta disse, se eu pensar assim, eu preciso ir para o altar e me arrepender. Você deve sempre estar pronto a ir ajudar. Quando a pessoa quer se levantar. Aleluia. Então, tentar levantá-lo. Agora, aquilo nos faz um grupo de crentes unidos. Quando nós lutamos pelo irmão que está caído. Agora, quando nós não obedecemos aquilo, então, nós não estamos obedecendo a Deus e nós desagradamos a Deus. isso é, quando não vamos em busca dos caídos. Portanto, nossa igreja, nosso povo não pode prosperar. Você está entendendo? Você crê, o Mombrana, não é? Você está entendendo? Ele está dizendo que quando nós não fazemos isso, não nos preocupamos. Alguém sai da igreja? É, parece que não veio mais, não é? Irmão, isso acontece conosco. E não nos preocupamos. A igreja deve se preocupar. Não só o diáculo, não só o ministério, a igreja em si, você, é impossível que você não, alguém venha na igreja e você não descubra que ele não está vindo mais. Ah, não, não tem nada a ver com isso, aí com o diáculo, lá com o pastor. É com todos nós. isso nos faz um grupo unidos, o profeta. Quando nós nos preocupamos com aquele que está caído, parou na beira do caminho, precisa ir lá, tem uma palavra, você pode, vamos lá, Deus te perdoa, Deus te levanta, Deus está esperando para te dar a mão, vamos andar. Há uma vida melhor. Então, isso nos faz um grupo de crentes unidos. Quando nós não obedecemos aquilo, então nós não estamos obedecendo a Deus e desagradamos a Deus. Portanto, nossa igreja não pode prosperar. A igreja não pode seguir em frente. É porque estamos desunidos. Você entendeu isso? Por que a igreja não pode seguir em frente? Alguém escutou? A igreja não pode seguir em frente porque estamos desunidos. Veja o que faz a desunião. Há um problema? Vamos resolver. Se vocês tomassem conhecimento do problema que eu tomei essa semana, possivelmente alguém saiba, parecia que não tinha solução e foi solucionado. Eu solucionei? Eu não. Deus entrou em cena. Eu só orei. Só orei. Deus entrou em cena, solucionou, tudo terminou bem. porque é Deus. Deus entrou em cena. Então, precisamos disso. Então, nossa igreja não pode prosperar. A igreja não pode seguir em frente. É porque estamos desunidos. Como Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Falaram mal um do outro. em vez de orar, nós murmuramos, nós falamos, nós criticamos. E olha, isso tem uma tendência muito forte no ser humano. Olhar o defeito e falar mal. E criticar. Aleluia. É tempo de nos unir. Porque estão vivendo a margem do arrebatamento. é hora de irmos para casa. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz o mensageiro. Aquele deveria ser o motivo de cada cristão, de cada pessoa na igreja, nos ajuntar e nos unir. Aquilo deveria ser o motivo de cada pessoa na igreja, de cada cristão, nos ajuntar e nos unir. Para que a igreja prospere. Para que o Espírito Santo tenha a preeminência no nosso meio. E aja em nosso meio. E move em nosso meio. Aí, nós vemos os nossos problemas, vemos sempre problemas, mais problemas, e nós não estamos vendo que é a nossa atitude para com a igreja. Às vezes, nós pensamos que a igreja se resume só à minha família. Não, a igreja é todos. E, às vezes, enquanto Jó orava por seus amigos, aqueles que lhe criticavam, Deus resolveu o seu problema. vai ver em Jó 42 ali. Ele não estava orando pelo problema dele, ele estava orando pelos seus amigos que vinham criticar ele. Deus resolveu o problema dele, tirou o cativeiro dele. Aí, perdemos noite de sono pelos nossos problemas, mas não perdemos noite de sono pelo problema do outro irmão. isso não nos incomoda. Não é problema meu, é dele. Talvez ele merece, talvez ele merece passar isso. Isso mostra unidade? Não. Que Deus nos ajude. Nos ajuntar, nos unir, seja para o que for, isso é o que devemos nos firmar. Isto é o que devemos nos firmar, nos unir, decidir juntos, estar presente. qualquer membro do corpo que passa a não ter atividade, ele passa a atrapalhar. Você já pensou se um dedo aqui que fica paralisado, não funciona, a mão parada? Já pensou se sua mão ficasse assim? Se não pudesse levantar, não atrapalhar. Ela tem que ter movimento, se faça isso, mova. Então, qualquer membro do corpo, Jesus disse, falando em João 15, que quando um galho da videira não dá fruto, o que o dono da vinha faz? Tem que tirar fora para não atrapalhar os outros. aleluia. Então, disse ele, então nós temos que ter um homem em quem crermos. Quer dizer, Deus tem que crer. Uma igreja não prospera sem um pastor. O profeta diz aqui, ele diz aqui, que pregue a palavra de Deus, um homem que pregue a palavra. Se o homem não faz isso, então arrume alguém que realmente o faça. Porque não é o caso do homem, mas Deus trabalha através do homem. Ah, não, mas esse homem, não, ele não prega a palavra, então você tem que ter um direito de arrumar alguém que pregue a palavra. Mas que pregue a palavra. esta é a maneira que devemos nos firmar. Se a junta de administradores não está cuidando do templo, não está fazendo seu trabalho, não quer se firmar pelo que é correto, então é nosso dever eleger uma outra junta de administradores que se interesse pelo trabalho. então quando vocês o fizerem fique ao lado deles, da administração, trabalhe juntos, depende de vocês agora, fique ao lado deles, todos juntos estamos firmes em uma coisa, esta é Deus. Amém? Todos juntos estamos firmes em uma coisa, esta é Deus. volta a dizer aqui, se um membro comete um erro, não despreze porque ele cometeu um erro. Não despreze. Ah, mas precisa ver que ele já cometeu muitas vezes esse erro, mas ele voltou? Não sei. Quantas vezes é permitido pecar? Vocês já sabem a conta aí? Até quando? É infinito, não é? Quantas vezes ele procurar perdão, ele tem perdão. O profeta diz, a prova que você está buscando perdão é que há perdão. E às vezes você tem que ir lá e dizer para a pessoa, você tem perdão ainda. Pedro perguntou ao senhor até sete vezes que meu irmão pecar contra mim? Ele disse, não, setenta vezes sete. Quer dizer, infinito isso, não é? Em outras palavras, não é? Você vai, vai lá e diz, você tem perdão. Estou com uma boa nova para você aqui. Você não precisa ficar nessa condição aí. Jesus está te esperando lá. Ele não vai te olhar com os olhos feios para você lá, porque você pecou, não. Ele está com os olhos de lágrimas, de amor, te esperando. Está bem? Então, ele disse, esta é a maneira que devemos nos firmar. Se um membro comete um erro, não despreze-o. Ajude-o, levante-o, junte-se e escute-o ao outro. Isto é o que diz as escrituras. Quando cometermos um erro, vamos perante Deus. antes de irmos à presença de Deus, vamos à presença de quem nós ofendemos, o magoamos, pedimos perdão e seguimos em frente. Você vê que as coisas acontecem assim. Eu vi isso acontecer. Pessoas tinham sido ofendidas, magoadas, a mesma pessoa voltou lá. e pediu perdão. Isso é ação de Deus. Isso é ação de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós, já estamos quase concluindo, mas diz o profeta aqui, agora, diz ele, o pastor tem uma obrigação. Diz ele aqui, tem uma obrigação. Os ministros têm um imposto de dever de se pôr de pé e pregarem as insondáveis riquezas de Cristo. Isso é riqueza, não é? Você saber que mesmo que você erra, você tem perdão. Isso são as insondáveis riquezas de Cristo. sem se comprometerem. Pastor prega sem se comprometer com esse ou com aquele. Você tem que pregar. Se é o meu filho, se é o meu irmão, se é o meu parente, não importa. Prega a palavra. Amém? sem se comprometerem pregar as riquezas de Cristo. Se são chamados para serem pregadores, senão ele não reservaria uma coisa para uma pessoa se ele é chamado para, se ele não é chamado, né? Se ele é chamado, ele não se compromete, ele tem sua obrigação, como disse a Bíblia, que quando um homem é chamado para ministrar, ele não se compromete com os negócios dessa vida, disse Paulo, ele não se compromete, não é um comprometente. Uma vez eu fui numa igreja, uma denominação, e eles não, eles não, uma igreja que não prega o dízimo, a pessoa dá uma oferta lá, né? Então, eu perguntei, e o pastor? Era um dia de culto, o pastor está trabalhando, mas qual é o trabalho do pastor de vida? Está na igreja, né? O pastor tem que trabalhar hoje, porque não tem como a igreja sustentar ele, porque não tinha dízimo, né? Então, mas a igreja, a Bíblia diz que aquele que vive de contínuo altar, viva do altar. E é uma obrigação, o pastor está ali cuidando dos negócios, né? Amém? Para nós encerrar, diz aqui o profeta, vou encerrar com isso aqui, e aí está quando a igreja deverá ser completamente liberta. Você quer saber isso? Quando a igreja será completamente liberta, quando tudo vier sob o sangue, quando os seus pecados vierem sob o sangue, quando os seus cigarros, seus jogos, seus roubos, quando as suas mentiras, quando tudo for trazido sob o sangue, então lá haverá uma libertação total. se você enganou alguém, conserte isso, você não pode trazer aquilo sob o sangue, aquilo não permanece, você não pode trazer aquilo, algo não lhe deixa fazer isso, quando você mesmo estiver completamente, totalmente sob o sangue, aí haverá uma libertação total, então você terá uma liberdade que nunca conheceu antes, quando tudo estiver sob o sangue, trazido de modo submisso ao reino de Deus, então lá haverá uma verdadeira libertação. Jesus era completamente e totalmente um homem em seu ser físico, ele podia chorar como um homem, ele podia comer como um homem, ele era um homem, e ele era completa e totalmente um homem no seu ser físico, e em seu espírito, ele era completa e totalmente Deus. Amém. Aleluia. Sua carne estava submissa ao espírito que estava nele. É isto que ele quer comigo e com você, que os nossos pensamentos, que a nossa carne esteja totalmente submissa a ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando tudo, gostaria, eu não tenho aquele hino agora aqui, quando tudo estiver sob o altar, vê se, vê se o tu acha ali, eu não lembro o número, se alguém tiver o inário encontrar, que eu gostaria de cantar aquilo, quando tudo sob o altar. Glória a Deus. louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Neste outro aí, de repente, não é? fervente oração, fervente oração, fervente oração. Glória, eu gostaria de cantar, porque encaixa com o que nós falamos, não é? 356. 356. 356. Então, vamos. Em fervente, não tem a nota aqui. O que estás a pedir, Deus derramar, que o Senhor tem poder. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla, sou então, Palmas de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo a oração que aceitar. Seu bondoso poder te fará socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla. Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu, que tua alma se abriu, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla. Só então, só então, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Clique sua cabeça diante dEle, olhe para dentro de si. Se há alguma coisa, deixe no altar. Entregue ao Senhor, livre-se de qualquer coisa má. Para que o Espírito de Deus possa ter a preeminência, possa trabalhar, possa se mover. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nosso amado e soberano Senhor. Te agradecemos o poder, Senhor, estar aqui nesta manhã, ministrando a tua palavra. Pensando nessas coisas. Pensando nessas coisas, o Senhor diz de me entender e me conhecer. Poder realmente conhecer o Senhor. Poder entender o Senhor e nos entregar a sua vontade. Amado Senhor, amado Senhor, que o Senhor ajude estes teus filhos, tua igreja, Pai. Nesses dias finais, quando a voz de Malaquias 4 tem nos falado, está nos falando, para nos trazer de volta aquela fé original. Que o Senhor manifeste a tua graça, ajudando teus filhos, aqueles que estão buscando ainda entender essa voz. Que o Senhor manifeste a tua graça e trazendo uma libertação total. Que o Senhor opere em suas vidas, o querer, o efetuar. Quando eles estão querendo, o Senhor então efetua, realiza a sua obra. Oh, em nome de Jesus, os entregamos nas tuas mãos, Pai. Os entregamos sobre os teus santos e paternos cuidados. Que o Senhor manifeste a tua graça sobre os teus filhos, tua igreja, Pai. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos. Que possamos chegar nesta tarde, nesta noite, para a ceia. De uma maneira completamente livres, na presença do Senhor. Com os nossos corações completamente libertos, totalmente livres. Para ter uma genuína e verdadeira comunhão. Comunhão de alma, de espírito na sua presença, Pai. Pois os colocamos nas tuas mãos. Liberta as mentes, os pensamentos que prendem as pessoas. Que deixam as pessoas presas em um pensamento. E elas não conseguem libertar-se daquele pensamento. No nome do Senhor Jesus, a colocamos nas tuas mãos, Pai. E que o Senhor os dirija e realize a sua vontade. Pois tudo está entregue nas tuas mãos, Pai. Abençoa-nos na continuação, neste dia. Abençoa o programa do rádio. Abençoa o culto aqui à noite. Que tenhamos um bom tempo na presença do Senhor. Em nome de Jesus. E por amor do Seu nome, Pai, a nossa oração. Enquanto entregamos-nos para teu serviço. No santo nome de Jesus. E para a sua glória. No nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus.